E eu vou abrir o provador com esse macaquinho aqui que fez sucesso essa semana quando eu provei ali algumas peças que eu tava decidindo se eu ia levar ou não. Eu acabei ficando com o vestidinho verde, tá? Que é uma peça que eu gosto de usar no trabalho, que é mais fechadinho. Mas esse macaquinho realmente tá perfeito. Ele veste do 36 ao 40, ele é de broderie, tá? Algodão na composição, então respira super bem e é bem fresquinho pra usar nos dias quentes. Não fica nada transparente, pois ele tem forrinho, tá? É shortinho por baixo, então não fica subindo e parece um vestidinho, olha que charme. Já tem bojo, alça, é com regulagem e nas costas ele tem elastiquinho, então se ajusta bem, fica perfeito. Ele só tem no branquinho, tá? Mas tá um branco maravilhoso aí, perfeito pras festas e finais de ano. E como um pontinho de cor, eu coloquei uma bolsa rosa e amei já essa proposta. O sábado é o dia que eu gosto de montar look aí com peça que vocês podem estar usando aí, meninas do trabalho, e também em lookzinhos mais confia aí do final de semana. Então eu coloquei essa blusa aqui maravilhosa, tá? Ela é uma camisa, né, meninas, com esse detalhe de ombreirinha aqui do lado, que fica perfeito demais. E ela tem uns brilhozinhos, tá? Uns apliquezinhos de brilho que ficam perfeitos demais. Ela é bem discretinha, bem fresquinha, perfeita pra qualquer ocasião. Esse modelinho, meninas, tem um elástico aqui na cintura, que eu já vou tirar aqui e vou mostrar melhor pra vocês, tá? Eu fiz a combinação com um shortinho de sarja maravilhoso, pretinho básico, ele tem outras cores. E coloquei um cintinho aqui pra dar um charme, eu amei essa proposta. Então, meninas, eu tirei a blusa aqui pra mostrar melhor pra vocês. Ele tem um elástico todo ao redor, então vocês conseguem ajustar. Se vocês gostam de colocar por dentro, ela não vai ficar saindo, ou dá pra simplesmente dobrar o elástico pra cima, que fica um charmezinho total, tá? Também dá pra soltar o elástico, que ela vai ficar uma blusa por fora, assim, mais soltinha, caidinha, que vai ficar perfeita. Sábado também é dia de a gente pôr nossos vestidinhos pro jogo, né, meninas? Olha que perfeição e que pretinho básico, meninas, que dá pra montar muita proposta aqui. Eu deixei, então, a proposta somente do vestidinho com uma bolsa um pouquinho mais de brilhinho, né? Mas esse vestido dá pra usar aqui com uma jaquetinha amarrada e tênis, dá pra usar com salto, dá pra usar com terceira peça, com uma chemise jogada por cima também, uma chemise amarrada. Dá pra jogar uma t-shirt, amarrar também, fazer como se fosse uma sainha. Ele é muito versátil. É o bodão canelado, já tem bojo, tem a alcinha mais larga, tá? Atrás também ele é todo fechadinho. É um vestido perfeito aí que a gente tem que ter no guarda-roupa. Então, a bolsa que eu escolhi pra deixar com charminho, mais cara de sábado, foi essa bolsa aqui, menina, estilo pochete, tá? Ela fica linda pra usar de ladinha também, cheia de brilho pra tirar o look do básico. Eu amei também essa proposta. Tem coisa mais gostosa que eu já matei shirt num dia quente, menina, 100% algodão. A t-shirt é uma das peças mais preferidas pra ir pela mulherada, né, pros dias mais calor. Por quê? Algodão, respira super bem, é fresquinho, não transpira, né? E é bem estilosa também. Dá pra montá-lo com calça jeans, short jeans, calça de alfataria, pantalona amarradinha, solta, dá pra usar de várias maneiras, né? Então, eu fiz essa proposta pra vocês bem basiquinha aqui com uma sainha, meninas, que tem forro de short, então não fica saindo. É uma saia bem arrumadinha, também é bem versátil. Tem várias cores delas, tamanho PMG, tá? Essa saia aqui tem um recorte mais arredondadinha na parte da frente e também atrás. Ela é muito, muito, muito estilosa, tá? T-shirts a gente também tem do P ao GG, várias estampas muito lindas, tá? Propostinha aqui pra usar com tênizinho e com uma bolsinha pretinha bem básica, que ficou perfeito. Esse conjunto é sucesso por aqui. Com shortinho, meninas, corte a alfataria com comprimento ótimo. Esses shorts aqui faz maior sucesso pra quem gosta de compor vários outros looks com as peças do conjunto, né? Com camisa, com outro body, com cropped, com t-shirt, ele é bem versátil, tá? Tem um corte maravilhoso, bem acenturadinho, tem botãozinho encapado, é bem discreto e ainda dá pra usar acentinho, quem gosta, tá? É um modelinho de short que não tem bolsinho atrás, então tem um caimento perfeito demais, tá? E o croppedzinho do conjunto, meninas, olha que perfeição. É um decotinho em V, alça com regulagem, já tem bojo, fica bem acenturado no corpo e dá pra vocês montarem, meninas, com pantalona, com calça jeans, né? Com short jeans, com saia, dá pra fazer muita proposta linda. Além do mais, uma terceira peça ia ficar perfeita, um blazerzinho, uma camisa, né? Dá pra variar bastante esse lookzinho. E como um pontinho de cor no look todo bege, eu escolhi o laranja, que ficou perfeito. Uma vez que eu provo esse conjunto, eu quero levar ele embora, né? Olha a perfeição, com corte e alfaiataria, um conjuntinho mega versátil, shortinho, cheio de estilo, bolsinho cargo. Tem uns detalhezinhos de fivela que tira o shortinho do básico, né? Ele é simplesmente um encanto. Tem ziperzinho aqui na lateral pra vestir, tá? É um modelinho, então, que não tem bolso atrás, mas tem um caimento impecável pra vocês usarem em outros looks também. Com t-shirt, com body, com cropped, né? E até mesmo aqui no conjuntinho ele ficou lindo. Esse detalhe aqui do cropped, meninas, é um encanto. Bolsinho cargo, levemente com uma manguinha, dá pra usar assim, fechadinho, com o shortinho embaixo. E também, meninas, usar ele abertinho como terceira peça, ele fica perfeito. Tanto em cima de uma t-shirt, quanto de um body, de um cropped, ele é lindo demais. Tem pouquíssimas peças desse conjunto, tá? E ele tem um corte simplesmente encantador. Se tu provar, tu vai amar. E o básico de todo provador, que não tem erro, né, meninas? Tem que ter um look bem basiquinho, assim, que a gente usa pra tudo. Então, eu escolhi da vez. Esse bodyzinho aqui, de algodão canelado com bojo. Tem uma leve manguinha, ele é muito estiloso. Combina aí, meninas. Já montei ele com shortinho, com sainha, né? Ele é bem discreto, então ele combina realmente com tudo. Eu fiz a proposta com uma calça pantalona, porque, né? Calça pantalona dá pra você usar também em diversas ocasiões. Desde o trabalho, até um jantarzinho com as amigas aí, um barzinho, né? Cai super bem. Dá pra usar pra um cropped também, t-shirt, camisa, né? Com camisa, com cortes, alfaiataria também, que fica perfeito. A calça, meninas, não tem bolso atrás, tem um caimento perfeito. E o bodyzinho tem um detalhezinho transpassado atrás, que dá um charme total. E tiro também ele do básico, né? Olha que lookzinho perfeito, meninas, pro fim. Cada cor que a gente prova desse vestido aqui faz sucesso no provador. Todo mundo quer, né? Agora, meninas, esse aqui ficou a última peça desse modelinho, tá? Tem esse detalhe aqui na frente, todo de amarração aqui, com bojo. Esse modelo veste super bem. O material é crepe, que não encolhe, não amassa, não desbota. Quem vai viajar, que vai pôr na mal, isso aqui é uma perfeição, né? Atrás também ele é todo mais fechadinho. Tem elástico na cintura, então se ajusta, tá? E, meninas, chamem aí, garanto ele pra vocês. Tá numa cor laranja. Laranja tá super em alta agora, primavera, verão, tá? Como acessório, eu escolhi somente essa bolsinha pequenininha aqui pra levar de mão. E eu apaixonei demais nessa combinação de cores. Mais uma peça que fez sucesso por aqui. Agora, sobrou somente no rosa, tá? A última pecinha dele. Quero ver quem vai ser a sortuda. Crepinho, não encolhe, não amassa, não desbota. Esse vestido é um encanto só. Ele tem forrinho, então, meninas, não fica nada transparente, tá? Tem esse detalhe em cima aqui que tira, dá um charminho e tira o vestidinho do básico, né? De alça, alça com regulagem, o material, então, é perfeito. É um vestidinho com bolso, então, ele é bem estiloso. Dá pra usar com tênis, dá pra montar propostas mais esportivas aqui com ele, que vai ficar perfeito. Mas eu coloquei um cintinho de corrente pra dar um charme, né? E também coloquei essa bolsa, achei que ficou perfeito. Atrás também ele tem um caimento incrível, tá? Ele está com cinto, mas dá pra usar sem. Eu vou postar uma fotinha aqui pra vocês verem. Eu vou postar uma fotinha aqui.